Que swing é esse meu irmão? Alô Robérez, chega pra cá Venha ensinar a coreografia para as meninas Hoje elas estão assanhadas Aquele modelo Fique em frente Vou te pegar novinha, vou te jogar na cama Vou te morder todinha, vou te fazer suar Eu vou te pegar novinha, vou te jogar na cama Vou te morder todinha, vou te fazer suar Nessa dança sensual, você vai se amarrar Coloque o dedo na boca, sobe e desce sem parar Nessa dança sensual, você vai se amarrar Coloque o dedo na boca, sobe e desce sem parar Desce, desce, empinando a bundinha Sobe, sobe, com o dedo na boquinha Desce, desce, charmosa Sobe, sobe, com o dedo na boquinha Desse jeito eu tô ficando maluco pra te pegar Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar novinha Vou te pegar, vou te pegar Vou te morder todinha Vou te pegar novinha Vou te pegar, vou te pegar Vou te morder todinha Não é isso que cê quer? Então toma Não é isso que cê quer beber Então toma, não é isso que cê quer Então toma, não é isso que cê quer mamãe Toma, 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 toma Vou te pegar novinha, vou te jogar na cama Vou te morder todinha, vou te fazer suar Vou te pegar novinha, vou te jogar na cama Vou te morder todinha, vou te fazer suar Nessa dança sensual, você vai se amarrar Coloque o dedinho na boca e sobe, desce sem parar Nessa dança sensual, você vai se amarrar Coloque o dedinho na boca e sobe, desce sem parar Desce, desce, empinando a bundinha Sobe, sobe, com dedo na boquinha Desce, desce, empinando a bundinha Sobe, aí Leozinho dá valor Desse jeito eu tô ficando maluco pra te pegar Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar novinha Não é isso que cê quer? Então toma Não é isso que cê quer bebê, então toma Não é isso que cê quer, toma Não é isso que cê quer novinha Toma, 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 toma É disso que eu tô falando